E é feliz que os anos paro, é o excelente que vamos na remorca, nós estamos no exército Falou aí rapaziadinha Vascaína, tudo bem com vocês? JV para mais um vídeo aqui no canal, se você não é inscrito, se inscreve, compartilha Ativa o sininho de notificações para vocês assim não perderem o vídeo no canal, tamo junto Valeu rapaziada, segue lá também a loja de fanatismo, tudo aqui na descrição, os canais, tudo, tudo, tudo Na descrição para vocês, valeu, e vamos falar de Vasco nesse vídeo, falar um pouco sobre Paco assinador, enquete de torcida e também sobre jogador regularizado para a partida contra o Goiás Que é a mais importante Bora começar o vídeo aqui rapaziada, falando de jogador aí que pode criar no domingo O reforço que pode criar, hoje Léo Matos foi regularizado, escar no bid, tá bom rapaziada? E com isso ele já pode, escar de exposição, ele já falou, escar de exposição do Ricardo Sapinto E ele pode escar com a camisa do Vasco, neste domingo contra o Goiás, tá bom? Neste domingo agora contra o Goiás, prova vocês que não são Então, o último jogo do primeiro turno, que é contra o Goiás, neste domingo, às oito e meia da noite Tá bom? Pra vocês que não são, então ele é o Matos, pode fazer a sua escraia, o torcedor do Vasco Né, cara, quer logo que ele faça Né, o torcedor tá alegre, tá feliz Quer ver o jogador em campo, que é a mais importante Vamos que vamos, torcer por ele poder jogar e poder fazer uma grande partida aí E ajudar o Vasco, que é a mais importante, porque vai ser difícil Agora aqui rapaziadinha, vamos falar um pouco sobre patrocínio É o que, João? É o seguinte, Havan Havan na parada Relação entre Vasco e Havan E boa é a renovação de patrocínios que tá sendo negociada Isso mesmo, rapaziada Vale ressaltar que o contrato com a Havan tá acabando agora Tá bom? Se eu me engano, o contrato foi só de um ano com a Havan Vale ressaltar que foi a Havan que ajudou o Vasco em algumas contratações Principalmente lá do Cano Foi a Havan, foi com o dinheiro deles que nós conseguimos pagar Né, uma parte da grana lá pra ajudar o Cano, que é a mais importante E o Vasco aí tá começando a negociar aí com o Luciano Hang Presidente da Havan, que é a mais importante em negociação Né, cara, tá caminhando Podendo ter aí, né, final feliz que é a mais importante Cara, Havan é um patrocinador muito bom mesmo Que gera bastante dinheiro Vale ressaltar que foi por conta da Havan Que o Vasco colocou uma loja, uma mega loja da colina Né, lá em Brusque Isso mesmo, perto de Brusque Pra vocês que não são, que é em Santa Catarina É a única loja do Vasco em Santa Catarina é essa Então assim, foi por conta da Havan Isso é muito importante, porque a Havan vem ajudando sim o Vasco O torcedor vai ficar bolado Ah, eu quero Flamerates Eu quero Cal Galera, não é assim Eu quero Pepsi Cara, que isso rapaziada O Vasco, porra, não é uma grida a vida não, né Senão tem que começar do Vasco A Havan tá ajudando sim o Vasco Tá bom E tenho certeza que tem muita coisa pra acontecer ainda Entre ambas as partes Entre Vasco da Gama e Havan aí Que é um excelente pago do Senador Sim Agora aqui rapaziada Vamos falar também um pouquinho de alguns jogadores Que podem jogar o jogo contra o Goiás no domingo E alguns que podem voltar contra o Caracas na quarta-feira Cara, na moral Eu pensava que não seria Mas pode acontecer Primeiro falar de Juninho Juninho está apto Tá bom para a partida de domingo Contra o Goiás Então Juninho volta agora O nosso amigo JR Tamo junto Tudo é bravo Moleque aí Esquece Não tem jeito Sobre Martim Benítez E Germancano Ambos os jogadores Podem sim Ser articulares Contra o Goiás Mas Não vão conseguir atuar 90 minutos Senão Sabe o que significa, né A coxa vai lá Escola na hora E já era E perde o ano Então assim Rapaziada O Vasco Tem que ser muito ligeiro Na situação de Martim Benítez E de Germancano Dos argentinos O Vasco Bem provável Que deve sim Provavelmente Relacionar um dos dois Vamos dizer O Benítez vai ser relacionado Que também A lesão dele É um pouco mais clara Um pouco mais fácil De ser recuperada Do que a do Cano Então vamos dizer O Benítez joga Só o primeiro tempo E o segundo tempo Ele sai Show de bola Do que colocar Dois jogadores E os caras sentirem lesão E ferrar o Vasco Na Sul-Americana Então assim Se eu fosse o Vasco Não colocaria Nem o Benítez E nem o Germancano Para esse jogo Agora Contra O Goiás Tá bom Se eu fosse o Vasco Deixaria os gols Aqui no Rio de Janeiro Para ficar se tratando Até domingo Ficar fazendo recuperação Todos os dias Tá bom Recuperação de longo De longo prazo Que é o mais importante E quando chegar na segunda-feira Se os gols Estiverem Estiverem bem Poder ir Embarcando com o Vasco Para Caracas Para Venezuela E poder jogar Com a Caracas Futebol Clube No escádio do Olímpico Que é a mais importante Tá bom Então informação Sobre Benítez E sobre Germancano Agora que falar aqui Do assunto mais importante Desse vídeo Rapaziada É o seguinte Para quem não sabe Quem é das antigas Ou então Quem conhece bastante futebol O jogador Luiz Nani De clínica 3 anos Ponto esquerda 1,77 de altura Jogador português Que jogou no esporte Em 2005 2006 Com o Ricardo Sapinto Isso mesmo Pegou O final de carreira Do Sapinto E o Nani Estava começando No seu comecinho De carreira Em 2005 Para 2006 No esporte Para quem não sabe O Nani Jogou em vários clubes Jogou no esporte No Manchester United Jogou no Fenerbahçe Na Turquia Na Lazio Cara Jogou também Pelo Valencia O seu clube agora É o Orlando City Dos Estados Unidos Com o contrato Válido Até o dia 31 Do 12 De 2021 O contrato dele Acaba no final do ano O que acontece É o seguinte Rapaziada O Nani Hoje Numa entrevista Lá Se eu me engano Para um site Americano Dos Estados Unidos Ele disse Que ele tem um sonho Em jogar no futebol brasileiro Isso mesmo rapaziada O Nani falou Que tem sonho Em jogar no futebol brasileiro Ele falou mesmo Que quer jogar Em algum clube Aqui do Brasil Ele quer sentir Aquele clima De torcida Aquele clima Brasileiro de verdade Vale ressaltar Ele jogou uma vez Aqui no Brasil Copa do Mundo De 2014 Jogou também A Eurocopa Campeão Pelo Portugal Campeão também Da Champions League Pelo Manchester United Pra vocês terem noção E o que acontece É o seguinte A torcida do Vasco Ficou sabendo disso E agora A torcida do Vasco Encheu Encheu o Scargram Do Nani Pedindo a contratação dele A torcida do Vasco Tá colocando Vem pro Vasco Tem que ser contratado Tá colocando lá Marcando o Mazuco Campeão Então assim A torcida do Vasco É de outro mundo O cara não foi nem Codgado no clube Do nada A torcida Pede a contratação dele Faltando dias Pra começar a nova eleição A torcida já pede A contratação Então assim É maluquice A torcida do Vasco É de outro mundo mesmo Mas seria um sonho sim Envia aí o Nani no Vasco Cara o que pode acontecer É com o Sapinto O Sapinto jogou com ele Naquela época de 2005 A 2006 Tiveram algumas relações Mas o Sapinto Também não teve Muito Como se fala Muita relação Com o Nani O Sapinto Não falava bastante com ele Mas falava Tamo junto irmão Melhorar nisso O Sapinto Deu dicas pra ele Porque o Sapinto Estava parando De jogar futebol Pra se tornar Treinador E o Nani Estava começando No rumo do futebol Então assim Tiveram um pouco De relacionamento De amigos Normal Mas não teve Aquela amizade toda De amigão Fechamento tal Não teve Então assim É complicado Isso pode ser um fato Isso pode ser um fato Bom Podendo trazer Para o Vasco Mas eu acho Um pouco difícil Ele ainda está Valorizado no mercado Nani É um grande jogador Ele não conseguiu Ter aquele sucesso Todo Por conta de lesões Vocês sabem disso Mas seria assim Um bom nome Para o Vasco O Luiz Nani Podemos dizer Um ídolo Da seleção portuguesa Ao lado de Ricardo Quaresma Cristiano Ronaldo Figo Eu zero Entre outros jogadores Portugueses Para vocês terem noção Então é isso aí galera Tamo junto Se deu vídeo Abraçou